Música Som, som, voltamos aqui com a Web Radio diretamente do Espaço 015 com vários convidados, Adriano Bertanha, Guga Sounds também quem mais esteve aqui hoje também, o Fábio, toda a galera aqui, Lisandra o Banduca, DJ Fã, In The Mix, Adriano JF, Maurão, toda a galera a Nani está lá fora também, toda a galera, o Ângelo ali no bar e é isso, estamos voltando aqui com o nosso convidado da noite o último convidado da noite e um dos melhores aí também, DJ Júlio Carro, In The Mix E aí Júlio, diretamente da Espanha para o Hive Sound System Saludos, bom, vou falar aqui em Espanhol, saludos a todos meus amigos de Espanha que me estáis vendo hace tempo que nos vejo um beso a minha mãe e a minha tia e ao toro é isso aí, agora o Super 7 aqui com o Júlio Carro e várias surpresas sonoras para a galera dançar aqui Ah, Nani aqui também, Nani também, fala aí Um beso para Júlio Amor é lindo, Amor é lindo, vamos lá, vamos lá, muito som para a galera Hive Sound System, patrocínio de NET, o Mundo é dos NETs E foi para lá, Staff Inventos, Wals, Graffiti, Agency e nova foto e imagem aqui no Espaço 015 E aí E aí Transcrição e Legendas por Qt. 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 Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. 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 Transcrição e Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Legendas por Qt. Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. Transcrição e Legendas por Qt. 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 Tell yourself, She won't chemical, We'll see, DJ Júlio está I'm waiting for you outside For twenty hours For you to come home It's like a You didn't make it home last night But I waited because I knew that you wanted to see me Where were you when I tried To say hi to you I'm losing my mind I tried to love you like that I tried to love you like that But of course you did to me When I called when I was dead I had to put this dress up And now it's all Before I could get to the dance But it's done I know where you were But I ended up Alive there A little bit later Did you like the love that I Gave you? I did the flower I did the flower I did the flower I did the flower I really liked to get two roses But They were all gone So I got two days He's in the dead And died of my blood The best thing will be red I'm losing my mind 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 I'll do this, I'll do this, I'll do this 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 I'll do this